Sabe, na hora que eu acordo, não dá vontade nem de acordar, não dá vontade de morrer, sabe? Porque essa vida não presta, essa vida aqui é só solidão, dor, desgraça, doença, sabe? E a única coisa que deixa um homem feliz é ele encontrar uma mulher certa, mas as mulheres não dão valor nos homens bons. O cara é trabalhador, que constrói uma vida, e se foda-se, muita mulher aí quer os caras maconheiros, sabe? Eu não tô generalizando não, eu tô falando as mulheres que passam na minha vida, sabe? Porque o bagulho é feio, o negócio é atrapalhado demais, é muito bizarro, sabe? Se for pra você viver um mundo bizarro, é melhor você morrer, cara, porque não faz sentido, não tem sentido nenhum. Ou você vive dopado de remédio, ou então você morre, porque a vida não presta, cara. Não presta, nada que você faz tá bom, se você trabalha muito, constrói uma coisa grande, os outros falam que você quer riqueza nessa terra, se você não faz nada, você é um vagabundo. Então é uma maldição, sabe? O ser humano é foda, o ser humano é complicado, sabe? Como diz o outro, é corpo curtir. Muita mulher vai lá, o homem não presta. Aí deixa os caras de boa, de lado, que nem eu, assim, arruma os drogados, arruma os vagabundos. Aí não presta mesmo, aí não presta. Ah, mas o vagabundo me fez sofrer, não sei o que, não sei o que, generaliza todos os homens, tudo dentro de um lugar só. Os caras que é legal ficam sofrendo, aí é chamado de louco, é chamado de recramão, e é julgado pra cá, é julgado pra lá, sabe? O cara não tem direito de nada, se ele vai numa igreja há 30 anos, o povo lá acha certinho ele ficar sozinho. Aí chega um vagabundo lá na igreja, aí eles tem que arrumar uma mulher pro vagabundo, que o vagabundo tem que ser feliz. Senão o vagabundo vai matar, o vagabundo vai roubar. Foda-se, cara, foda-se o vagabundo. Mete o vagabundo na cadeia. Vai ajudar o vagabundo e vai deixar o cara normal perecer no inferno? Eu falo isso por experiência própria, tô com quase 30 anos nas costas, e só vi sofrimento nessa bosta de vida, esse mundo desgraçado, porque é viadão, foi lá e cagou no prato que comeu, e foda-se também é viadão também, pra mim aquilo lá não faz sentido nenhum, entendeu? É viadão é uma bosta, e o mundo tá assim por causa do erro do próprio ser humano, e eu tô cansado, sabe? Eu tô cansado. Manda mensagem pra mulher, a mulher ignora, vai na igreja, você fala oi, a mulher vira a cara pra lá. Aí chega lá com qualquer noinha lá, valorizado. Que bosta é essa, cara? Olha aqui, minha cara tem cara de homem, eu não sou qualquer bosta, não. Eu sou um cara trabalhador, eu fiz um prédio, eu construí uma vida, sozinho, sabe? Eu e a ajuda da minha mãe, e Deus, porque o ser humano não me ajudou em nada, não. Ninguém me ajudou nunca. Nunca tive ajuda de ninguém, não, sabe? Só julgamento do ser humano pra cá, julgamento pra lá, essas mulherzinhas fazendo com o doce. É a vida inteira, sabe? Desde os meus 16 anos, eu tentando conhecer uma pessoa, porque eu sou um cara raiz, eu não sou um cara de querer curtir, eu sou um cara de querer casar desde novo. As mulheres fazendo com o doce, e depois eu postava lá no Facebook relacionamento sério com vagabundo, sabe? Isso aí não faz sentido pra mim, não. Não tem sentido essa pouca, não, sabe? Nunca conheci uma mulher de verdade que der esse valor. Eu falo, não, esse cara aí é de valor. Esse cara aí, ele tá triste porque o mundo pisou na bola com ele. O mundo, a vida inteira, fez ele sofrer. Mas eu vou ser diferente na vida dele. Eu não vou ser assim, não. Eu vou ajudar esse cara aí, porque esse cara merece. Não tem, o ser humano não sabe viver valor nas coisas. O ser humano quer o estrume, sabe? O pior que tem na Terra é o que o ser humano quer. Então, assim, eu não generalizo as pessoas, não, sabe? Mas eu parei de tomar os remédios, tô ficando louco, de raiva, sabe? E eu vou ter que tomar remédio até morrer, sabe? Porque não dá, cara. Não vira em nada, não. O valor aqui é inisento de coisas. As mulheres não sabem valorizar os caras, não. O cara é trabalhador, o cara é bonito. Não, que é aquele cara que fede, sabe? Aquele cara que não toma banho, sabe? É o pior do estrume que tem na Terra, né? Como eu falei, não tô generalizando, não. Mas pra mim não apareceu nada que presta, não, sabe? Pra mim nunca teve nada de bom, não. Pra mim só teve dor e sofrimento nessa porra dessa vida.